Um bebê que luta contra a obesidade. Essa aqui é a primeira roupinha da Camille Vitória. Com esse macacão ela saiu da maternidade. Um ano e oito meses depois, essa é a roupa que ela usa. As explicações para o excesso de peso e como a família enfrenta o preconceito diante de um problema cada vez mais comum entre as crianças brasileiras. É sete e meia da noite, no Domingo Espetacular. Tchau.